A primeira cabedinha de capoeira Nós vim para a capoeira, eram outros carros Um macaco na levada Eu saí, quando cheguei lá embaixo De lenha, panela de barro e de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar Ô mestre, existia rivalidade Rivalidade assim, né? Entre os capoeiras da cidade alta e da cidade baixa? Não, já não Tinha não? Tinha mesmo, né? Tinha um mundo muito bom lá Pirrô Dá embaixo, dá embaixo Massagador, mas muito bom de capoeira Não é assim Não é negócio de brigar com outro não O pessoal que mais que voltou embaixo Ele não gostava de ter somente pastinha Já aluno dele Era? É Já aluno nem pastinha Só brigador, caceteiro Mas mentira Jogava tudo em cima dele Ele pastinha dizia Teu filho Ele pesca a flor, leva a flor Ele pesca a pau, leva a pau Entendeu? Entendeu? A politica dizia assim Ele pesca a flor, leva a flor Ele pesca o negócio Que ele aparecer Não dá carne a gato Não dá carne a gato Não gostava de ficar da gente 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 A gente em todo lugar Línea de maré e tudo A gente sobrava o jogo Jorava Eu imagino porque a gente sobrava lá A peteca me sobrava E o outro lá também Jorava, todo mundo sobrava lá Entenar pra isso Treinar mesmo Dizia que Dizia que sou bom Sou bom Dizia que não tenho bom nada Dizia que Jogando Dizia que tá bom Dizia que não Tá bom não Os alunos diziam né Os alunos diziam Os alunos diziam Os alunos diziam Eu não tô aprendendo Quero aprender mais ainda Dizia a ele Capoeira tem começo Não tem fim Mas todas as coisas aprendem Os alunos diziam pra mim Diziam pra mim Diziam pra ele também Olha lá Como é ter ruja Como é ter ruja Capoeira é um corpo terrestre Tudo precisa da natureza A capoeira é o A capoeira é o vento A capoeira é a água A capoeira é a água A capoeira é o espaço A capoeira é o O momento do corpo O momento do corpo É da capoeira Tudo que faz o momento do corpo É capoeira Se o senhor tá andando no carro Tá fazendo capoeira Tá dormindo e tá fazendo capoeira Tá comendo e tá fazendo capoeira Mas não sente Não sente Não sente Não sente Não sente o que tá falando Que tem capoeira Tem que ver Você vai comer agora, né? Vai comer Se o senhor tá aqui Ele pega aqui Uhum Se o senhor ir lá pra pegar Oito a comida lá Não viram pra apanhar Oito a comida lá Oito a comida cá Se o senhor tá aqui Pra pegar o outro prato cá Não viram pra pegar o outro prato Tá fazendo capoeira Tá fazendo capoeira Tá fazendo capoeira Capoeira Mas a maioria não Não vê isso Não vê isso Não vê isso Eu pesquiso muitas coisas A capoeira que eu faço É pesquisar sobre a natureza Natureza Tudo que sai da cidade O mundo move Tudo que sai da terra É capoeira angola Sai da capoeira angola Tudo, tudo Futebol Tudo, tudo Sai da capoeira angola Mas a campoeira Tem coisa pra Não prestar pra nada Não prestar Nenhum de outros Corpo nenhum Do outro Nenhum É pra dar emprestagem Vender e jogar fora O mestre E o senhor O senhor Desde o tempo que o senhor O senhor dava treino na academia do mestre Pastinha O senhor também ensinava lá Ensinava, ensinava Aí O senhor mudou muita coisa de lá até aqui O que é que o senhor mudou Tudo O mestre Pastinha lá me ensinou Me dava Corta capim Movimento Tesoura Aú Cutilada Isso não fez Acabou Martinha tirou Cabeçada Essas coisas Tirou Tudo Eu fui crescendo as coisas Não corta capim Não corta capim Divide em dez ataques Uma passagem de perna Divide em dez ataques No rolê de banco No rolê de banco No rolê de banco No rolê de banco Entra com o rabo de arraia Chapa de fim Chapa de costa Entra com a tesoura Saindo duas ao leque E volta com o corrompino da cabeçada Eu fui criando Entendi Entendi E nos instrumentos mudou muita coisa também? Eu mudei porque No final ele vindo Diz que o Gunga Eu mudei a roda É uma berra boa O Gunga é o mestre da roda E eu digo Se o Gunga é o mestre da roda Ele fica na roda Ele fica na roda Eu sento No reis Eu sento ali E aí de cá Lá de esquerdo Lá de esquerdo Fica Um pandeiro E o atabaque E o avião lá Do lado direito Fica O médio A Gunga E o Recorreco E o pandeiro Eu dividi tudo assim A pessoa não gostou não Quem não gostou? A pessoa da Bahia Não está mutando Não está mutando Mutificando a capoeira Mutificando Estou inventando coisas Estou inventando coisas Estou inventando coisas Para melhor não Para pior Para crescer A pessoa se movimenta Não Eu sou eu que é capoeira Para fazer Vucu, vucu Ali dali Parou Tem que ter a coisa Tem que ter a coisa Tem que ter Feijão 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 Todo dia Enjoa Arroz com feijão Todo dia Enjoa Enjoa Quanto capim Te abre a costa Quanto capim Rabo de arraio em baixo Quanto capim Meia lua em baixo Quanto capim Quanto capim Quanto capim Olho para fora Quanto capim Tesoura Quanto capim Duas auletes Quanto capim Parafuso Quanto capim Quanto capim Sofre Mas já são os dez Que o senhor falou Dez Tem mais coisa Não Eu ia lhe perguntar uma coisa Eu vi um vídeo O senhor fazendo um balão Tinha balão na Angola? Tem E por que tiraram? Tiraram Porque o pessoal não levou a sério Corta o capim Corta o capim E põe um balão em baixo Pegava naquela apanhada E jogava Piscava o pé Tem que fazer um balão Com o braço Com a meia mão de costa Pegava a mesma pessoa E a minha filha Casal imortal E aí balão era bonito Aquele balão que o senhor fazia? Entra na tesoura Na tesoura Saem dois balões O senhor entra na tesoura Eu pego o O cara na tesoura Eu pego o balão O cabelo soltando Com dois balões Balão Balão Vai e vem no balão E esses balões Vem da onde, mestre? Esse balão Bem da natureza Da natureza Mas na rua Ou seja, nessas rodas Já tinha balão Já faziam Ah, vem Mas pastinha Tinha também lá Cabragolas Os balões Dos antigos Hoje em dia não tem mais Porque o pessoal Não lera a sério Mas se um aluno seu Quiser fazer balão O senhor deixa? Deixa Pra ele já Saber como é que ele entra Entendi Mas se um aluno seu Quiser pesquisar E fazer Na roda de capoeira Do senhor O senhor deixa fazer? Isso Todo mundo lá faz Todo mundo lá faz É É Uma japonesinha lá Que estava lá ontem Ela faz balão Ela faz balão Ela faz balão Com 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 Tocando Uma viola Dá toda a dica A viola? Toda a dica Tem que fazer os movimentos Dá toda a dica Na viola Dá toda a dica Pão 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 É o código É o código É o código É Muita ciência né mestre É Muita Muita Fazer O que eu vou fazer É o que eu vou fazer O que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu vou fazer E se a japonesa for lá então Não é melhor ainda A gente já tá lá Tá aqui ainda O senhor já foi embora Tá certo Fazia, todo mundo balando, tem balão baixo, morro de calça, tem balão de calça, balão de cintura, balão de pescoço, balão de braça, foi isso aí. Primeiro acabem de vir de capoeira, eram outros ciscos de capoeira. Um macaco na levada. Eu saí, quando cheguei lá embaixo, estava naquela roda. A panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar.